É vídeo? Ai Jesus, eu sou uma coisa E ai gente, mais um vídeo dessa vez Estou viajando aqui com a minha mãe Que não está me ouvindo Consegui fazer ela mochilar comigo A gente está indo de Michelin Pra Bahia Será um vídeo de Salvador Um vídeo de Morro de São Paulo Outro vídeo de Barra Grande Outro vídeo de Prado Forte Ilhas de Itaparica E outras ilhas da Bahia de São Luizão Então tem muita coisa ali É só levar Férias, meu Deus E é férias Cheguei em Salvador Olha o farol ali Já tomei um bole e fome Só de perder meu tempo Partiu ver esse pôr do sol Que maravilhoso na orna Eu queria fazer mais coisas Mas o voo atrasou Eu... Bom, eu acho que ficar no cartão postal do Salvador É uma coisa boa, né? Eu acho que eu não perdi, não Então vamos lá Partiu o farol É uma coisa boa, né? Atrás do farol da barra Vestindo um pouco do sol Que pouco do sol E aí, gente? Mais um dia aqui em Salvador E agora olha o nome, tá? Pelourinho Vamos conhecer o Pelourinho Elevador Lacerda Toda a região histórica de Salvador E depois terminar o vídeo Na Igreja do Bonfim Nossa, foi bom Pegar aquela fitinha Fazer os três meses E é isso Bora lá? Música 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 Melhor de energized Isso aqui é a igreja do Mozart e dos Pretos É onde os escravos Eles poderiam... Eles pediam assistir à missa E eu lar de Belourinho Infelizmente não tenho uma história muito legal Porque era onde os escravos desobedientes, né, que não serviam como deveriam, eram açoitados, mas hoje em dia é o peixe de Salvador, eu acho que aqui é o coração, é o coração do carnaval, é o coração da música, é o coração da Bahia, vou lá, muito feliz. Música 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 Música